Os mogos só vai ver, meu querido Que bala linda, mano Que bala linda, mano Que bala linda Que bala linda Fala, galera, cachorro aqui Sejam todos bem-vindos A mais um vídeo aqui de Abrindo Caixas Hoje estou de volta Aqui no Cases For Real Que é um site muito, muito bacana para abrir caixas Eu aconselho, tem muita caixa top E muita caixa barata que você pode estar tendo um profit legal Tem caixa de 5 centavos, tem caixa de 9 É um bagulho louco, é um negócio louco Lembrando que para abrir algumas caixinhas de graça Ganhar uns créditos de graça, um desconto É só você vir aqui em Adicionar Fundos Antes você tem que colocar com a assistinha, é óbvio Ativar o cupom e colocar o meu cupom Que é o cupom CACHORROM337 Tudo maiúsculo assim, então coloque o meu cupom E ganhe uns créditos de graça Aí no site, beleza galera? E vamos lá Mano, hoje temos aqui 294 doletas para abrir caixas E eu vou começar louco, mano Eu vou abrir essa caixa aqui Que é a caixa do trapaceiro A Cheater Case, mano Olha só o que pode vir nessa caixa É Alpe, é Medusa, é M44 Mano, é a melhor caixa Eu acho que é a melhor caixa de todos os sites, mano Sério, a pior coisa que você pode ganhar aqui É uma Desert Blaze É, é tipo, pior entre aspas, né Mas quer saber, mano Sem enrolação Bora abrir logo esse bagulho Abriu Abriu Vai vir Dragon Lore, cara Vai vir Dragon Lore Eu tenho certeza que vai vir Dragon Lore, mano Crushman Ai, não sei se é boa essa faca Não sei se vai dar profit Será que vai? Não sei Deixa eu continuar aqui Ela vale 212 Deu profit, mano Essa caixa É complicar É uma caixa complicada assim Foi um item muito, muito, foda Não, não foi um item muito, muito foda Mas foi um item que Deu um profit legal, né, mano Deu um profit legalzinho Deu um profit legal Mas vamos lá Tem muitas outras caixas aqui Eu já comecei abrindo essa caixa aqui Porque eu fiquei louco, tá ligado Mas tem muitas outras, ó Vamos abrir agora Uma Start Track Uma caixa só de arma Start Track, velho Qualquer arma aqui que cair Vai ser arma Start Track, ó Pode cair faca aí Start Track É bagulho louco, mano E ela é barata Ela é só 4 dolinhos Nem isso, é 3,89 Vamos ver o que a gente pega agora Aqui, o quê? A Start Track, por favor, é a Mortos Ah, caraca Se fosse a Mortos, tá muito bom Não foi a Mortos Foi essa Start Track Famas Mas, velho Se fosse a Mortos Meu Deus do céu A gente teria muita sorte, cara Seria muito bom Não foi Mas, relaxa Vamos tomar cuidado Que tem muita caixa aqui Bacana Tem essa caixa aqui Que é a caixa do global, mano É uma caixa Que é meio 50 por 50 Por quê? Porque pode cair Ou item bosta Que são os item aqui Ou pode cair Um item bacana Pode cair uma faca Ou vai ser faca Ou vai ser item bosta Mano Estou nem aí Abri Por favor Que venha uma faquinha Porque aí o Profit Vai ser crazy É Não foi legal Não Não valeu a pena não, mano Não valeu a pena não Eu vou vender esse bagaço aqui Porque Não tem motivo pra eu querer isso É, não valeu a pena, mano A gente tem ainda 107 dólares O que é bastante dinheiro, mano Ó Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou abrir aqui Umas 4 caixas Não, umas 4 não Vai umas 2 caixas Dessa daqui Que é Ou vai vir um item vermelho Um item secret Não é? Um item covert Ou vai vir faca, mano Então, tipo Pode dar Profit Mesmo não vindo faca Porque tem muita Acho que a maioria dos itens aqui Vão dar Profit Mas pode vir faca O que seria muito, muito bacana, né? Então vamos abrir aqui Pra ver se a gente consegue Alguma coisinha Calma aí que eu tô tentando abrir Tá carregando Porque o site é russo Então demora Não fique preocupado Se o seu demorar um pouco Assim pra abrir a caixa, né? Porque o site ele é russo Então é normal que demore um pouco Só que aqui tá demorando Um pouco demais até Tá demorando um pouco demais da conta, cara Aê, abriu Foi, carregou Vamos ver se a gente pega Uma faca Ou um item bacana Isso paga a caixa, hein? Dependendo do estado dela Paga a caixa, mano Dependendo do estado dela Paga a caixa Foi 23 Pagou a caixa, mano Ela deve ter vindo Acho que isso daqui é Minimalware, mano Minimalware Ou Factory New Pagou a caixa Pagou a caixa Profite, mano Profite Eu vou abrir mais uma dessa Vamos abrir mais uma secreta Ou faca, né? Covert Ou knife Vamos ver Vamos abrir aqui Abriu a caixa logo Uma faca agora Vai Uma faquita Uma faquita Por favor Meco Industries Uh Mano, isso é muito bom, cara Isso Caraca, agora foi legal Ela deve ser field tested Ou minimalware Mas agora foi legal demais, mano Mas, mano Essa caixa é caixa do Profite? É isso? Sério? Porque eu só pego o Profite Nessa caixa aqui, mano Vamos abrir mais uma aqui, velho Vamos abrir mais uma aqui Eu espero que, né, venha Mais um item bacana Agora não vai ser tão legal Agora veio essa Pepe Bison Que não vai pagar a caixa, né? Ao meu ver, né? Eu acho que não vai pagar a caixa Até o page leva aqui no site Ela é 11 Quase pagou a caixa, mano Vocês viram aí que vale a pena, né? Eu abri, acho que, três caixas Duas deram Profite E uma ficou muito perto de dar Profite Muito, muito perto mesmo Então, vamos lá, galera Vamos ver aqui se tem mais alguma caixa Tem essa caixa aqui Que é só de item vermelho, né? Não é item vermelho e faca É só item vermelho Vamos ver se a gente pega aqui alguma coisa Olha Ah, pode vir Tem bacana, mano Tem uns itens legais aqui, velho Vamos ver se a gente pega um Profitezinho aí Se a gente pega um item um pouco mais caro Que 10 dólares Que é o preço da caixa O que vai vir? Ah, vai vir uma Bullet Rain Hum... Se for a Start Strike, acho que vale a pena Mas essa não É, não valeu a pena Valeu 7 dólares só Vamos tentar abrir mais uma Porque não valeu muito a pena, não? Então vamos ver se a gente consegue Abrir e ganhar mais alguma coisa bacana, velho Eu acho que talvez dê Não sei Vamos tentar Não, é MAC 10 MAC 10 não Essa MAC 10 aqui Agora já foi ruim Ela veio bem desgastada Parece da Battle Scare, mano Battle Scare Ou Well Warming Não valeu nada a pena, mano Não valeu nada a pena, ó Acho que eu vou abrir mais essa daqui, galera Que vai vir ou item secreto Ou uma faca, velho Eu acho que Essa caixa aqui vale um pouco mais a pena Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui Vou tentar abrir bastante dela Vamos ver O que vai vir agora? Ah, Golden Core Dependendo do estado dela Da Profit, ó Profit? Acho que foi Profit, é Foi Profit Legal, bacana Vamos abrir mais uma dessa Essa caixa aqui parece que é a caixa do Profit, ó Vou abrir 4, 3 Profits E um veio quase Profit Mano, é bom demais esse negócio Sério, é bom demais Vamos lá Vamos continuando aqui O que que vem agora? Um cocô WTF? Tá, agora não deu Profit Agora veio uma Fire Elemental Se fosse a Lightning Strike Estaria ótimo Não mais fazer o que, né? Vou vender essa parada aqui Porque não vai ficar legal E aí eu vou abrir Mano, vou abrir mais uma Quer saber? Eu vou abrir mais uma Pra zerar o meu dinheiro, cara É pra zerar o dinheiro do pai Vamos lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que que vai vir? P90 Zimove não Podia vir aquela faquinha Ou a própria Glock Mas a P90 Zimove não é legal, cara A P90 Zimove não é bacana Beleza Acho que essa caixa já esgotou aqui Eu vou vender ela Tem mais 10 dólares Não sei se tem alguma caixa de exatos 10 dólares Deve ter alguma caixa de exatos Tem a só de item vermelho, mano Quer saber? Pra encerrar o vídeo, mano Vamos abrir essa caixa aqui só de item vermelho Depois eu não vou abrir mais nada Vamos tentar um Profit legal, mano Vamos tentar um Profit legal, mano O que que é isso, tio? Vem uma Glock O Rebelde Essa Glock é bonita Gosto bastante dela E ela é de 17 dólares Profitaço, mano Profitaço, galera Mas então é isso, velho Conseguimos aqui muito Mais muitos itens Olha quantos itens eu consegui aqui Deixa só o site carregar Eu carrego aqui, ó Uma Rancho Man Fade 135 Mais 20 Dá 205 Mais 27 Dá 232 Aí você coloca aqui Mais 241 Mais ou menos Fazendo uma soma bem básica 241 Mais 247 Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de abrindo caixas É muito importante que você deixe o like Sério, mano Deixa o like Explode o like E mande o vídeo Para pelo menos Um amigo Beleza, galera? Mande o vídeo Para pelo menos Um amigo Um abraço cachorro Para cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Música